Shalom! Bom dia! Um dia muito abençoado pra você, pra sua família, cheio da presença e da glória de Deus. Que a graça e a misericórdia de Deus possa te seguir todo o tempo. Hoje nós vamos falar sobre esperar o tempo de Deus. Este é um assunto que você, eu tenho certeza, que ninguém aqui tem como forte esperar. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados que o micro-ondas acelerou, a airfryer acelerou. E nós temos tudo acelerado ao nosso redor. Hoje, raramente, uma pessoa vê o canal aberto de TV. Ela vê o YouTube, como você está vendo. Ela vê os canais que você tem através da TV a cabo. Por quê? Porque você vai ver série que não tem intervalo. Por que você não quer intervalo? Porque você tem pressa. Você tem pressa em tudo aquilo que você faz. Mas tem coisas que não tem como acelerar. A gravidez ainda dura nove meses. O tempo que um agricultor, ele precisa esperar, dependendo do tipo de plantação que ele tem, continua sendo o mesmo. Ainda que a tecnologia tenha chegado à agricultura, não deu ainda para acelerar o tempo da colheita. Então, o tempo de Deus é a mesma coisa. Não tem como você acelerar. Sabe por que não? Porque tudo que Deus faz é no tempo perfeito. Para você entender, nós temos duas medidas de tempo. O tempo cronos, que é este tempo medido pelo relógio, calendário. É este tempo aqui da Terra. Agora, o tempo kairós é o tempo de Deus. Eu estou falando do grego. Palavras que vêm do grego. E o tempo kairós é o tempo de Deus. É o tempo perfeito. É o tempo profético perfeito. Deus tem a hora exata de agir. Nós achamos que ele demora. Que ele está atrasado. Mas Deus nunca está atrasado. Ele chega na hora certa. No entanto, nós que somos guiados pelo tempo cronos, nós queremos ver. Nós queremos tocar. Nós queremos sentir em evidências. Aí sim, você tem certeza de que algo está sendo feito. Mas se você não conseguir ver com seus olhos naturais, você vai ter que entrar num outro patamar. Para você realmente entrar no patamar de milagres, você vai precisar entender qual é o tempo de Deus. E para isso, você vai entrar na esfera da fé. E a fé é a certeza de fatos que você não vê. E a fé, ela é cega, porque você não vê as coisas acontecerem no reino natural. Mas a fé, ela tem um óculos divino. A fé, ela te ajuda a ver o que Deus te mostra, o que Deus promete. Esse óculos da fé que você precisa usar. Senão, você vai ser guiado por aquilo que você toca, por aquilo que você vê e vai ficar desanimado. E vai desistir da promessa antes do tempo. Tem uma pessoa chamada José na palavra, que é o José do Egito. E eu não vou pedir para você abrir em Gênesis. Eu vou pedir para você abrir no Salmo 105. Vamos ver o que está escrito sobre ele? Salmo 105 está escrito a partir do versículo 17. Adiante deles, enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés concorrentes, puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Aqui você tem resumida a história de José em alguns versículos. Aqui está dizendo que José está falando desde o momento em que ele saiu da cisterna, ele foi para a casa de Potifar, ele passou pela prova do silêncio. O silêncio de Deus. Ele tinha que esperar. Deus já tinha falado com ele. José, eu vou te dar, eu vou te dar grandes coisas, porque Deus deu dois sonhos para José. Mas José, depois dos dois sonhos, Deus não falou mais com José. José precisou se agarrar a essa promessa. E foram anos, ele recebeu esse sonho aos 17 anos. E este sonho só se cumpriu aos 30 anos. Quando ele estava na cisterna, ele precisou crer. Quando ele estava na prisão, ele precisou crer. Ele precisou saber que o tempo de Deus é perfeito. E que a promessa se cumpriria de qualquer forma. Então, você precisa entender que você está orando. E pode ser que ainda não tenha acontecido. Mas tenha certeza, a tua oração está chegando até Deus. Aqui no devocional, você se agarra a promessas. A própria palavra de Deus. Essa é a sua segurança. Então, essa é a certeza de que Deus vai te responder. Porque você está agarrado a esta palavra tremenda, que é a própria palavra de Deus. Se você está vivendo um tempo de escuridão, anime-se. Porque o Senhor, ele fala que a ajuda vem na antemanhã. Como está escrito no Salmo 46, o que é antemanhã? Antes do amanhecer, quando estiver amanhecendo. Mas para quem está esperando, desde a meia-noite até as 5, até as 4 da manhã. Parece que nunca vai amanhecer. Mas no tempo perfeito, amanhece. No tempo perfeito, Deus responde. E qual é a nossa atitude nessa espera? Ficar de braços cruzados? Não. Existe uma espera passiva. E essa não é o tipo de espera que Deus está falando. Você não precisa ajudar Deus. Mas você precisa orar. Você precisa crer. Você precisa adorar. Você precisa segurar essa promessa. E não se esquecer dela. E não dizer, Deus não me responde mais. Deus não está ouvindo a minha oração. Não. Este é um tipo de espera ativa quando você ora. E que tipo de espera ativa que Deus espera de nós? Lamentações, capítulo 3. Olha a atitude que você precisa ter no teu período de espera. Está escrito no versículo 21. Está escrito. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom para os que esperam nele. Para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. O profeta Jeremias, se você ler o capítulo 3 inteiro de Lamentações, ele está um pouco desanimado. Mas depois ele começa a reagir. Porque Deus tinha dito para ele mesmo que aquele problema duraria 70 anos. Tinha um limite de tempo. Não seria para sempre. Então o profeta ele reage. E ele diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele ainda diz, porque o Senhor é a minha porção. O Senhor abençoa aqueles que nele esperam. Aqueles que nele confiam. E ele diz aqui, a última coisa no versículo 26. É bom aguardar a salvação em silêncio. Que tipo de silêncio que o Senhor está dizendo? Aí você pode me dizer, mas espera aí. Você me disse que é para eu orar, para eu adorar. Agora você está falando para eu ficar em silêncio? O silêncio de não murmurar. O silêncio de não começar a declarar que Deus não te ouve. E que Deus não vai mais agir. É esse tipo de silêncio. Quando você tiver vontade de desistir. Ou de dizer alguma palavra contra a própria palavra de Deus. Fale como o profeta Jeremias. Eu vou aguardar em silêncio. Eu só vou abrir a minha boca para orar. Eu só vou abrir a minha boca para adorar. E eu só vou abrir a minha boca para falar palavras de fé com outras pessoas. Essa atitude muda tudo na sua vida. Então vamos orar neste momento? Espera no Senhor. Porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você que precisa de um milagre. Escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. E vamos orar neste momento. Mas não esqueça. Compartilhe essa oração com quem precisa de uma oração hoje. Você sabe quem precisa. Envia para ela e diz. Não desista. O Senhor, ele age no tempo certo. Senhor, eu quero te louvar. Porque o teu tempo é perfeito. O nosso tempo, o Senhor, não é perfeito. Mas o seu tempo é perfeito. Sabemos que o Senhor age com justiça. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia daqueles que sofrem. O Senhor tem misericórdia daqueles que foram roubados. O Senhor tem misericórdia daqueles que estão doentes. O Senhor tem misericórdia de todos aqueles que hoje estão chorando. Por isso, Senhor, nós clamamos. Estende a tua destra poderosa. E começa a agir na vida de cada irmão, de cada irmã. Cada oração que está sendo colocada aqui, Senhor. Nós clamamos. Amamos. Responde. Porque nós cremos em ti. Sabemos o Senhor é a nossa porção. Esperamos em ti. Sabemos que o Senhor é bom. Por isso, e nós aguardamos na tua misericórdia. E te louvamos pelos grandes milagres que o Senhor está agindo. Senhor, esta pessoa que está, Senhor, desanimada. Agora, dizendo que não tem forças para prosseguir. Senhor, sustenta com a tua destra poderosa. Firmos passos. E que ela possa andar em fé. Crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Te louvamos pela certeza de que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. E não esquece. Se você gostou dessa oração, do devocional. E deixa o seu like. Essa oração vai chegar a muito mais pessoas. Graça e paz para você.